É nóis, na Chinatown Gente, tá Bangkok Aqui do nosso lado Ainda tô pegando o jeito aqui Agora melhorou Mas ó, eu quero que vocês vejam É tipo a Times Square Se eu for atropelado, vocês vão pegar isso ao vivo Aí Tá vendo? É a Times Square de Bangkok E olha tudo que tá passando aqui atrás de mim Uhhh Vamos lá, vamos lá Vamos lá